Mais um dia de chuva nesta quinta-feira em Bragança e os problemas se intensificam na periferia da cidade. Os bairros do Perpétuo Socorro 1 e 2 sofrem problemas de erosão nas ruas, formação de valas e entupimento de bueiros que preocupam os moradores. As chuvas não cessam e as dificuldades para os moradores da periferia continuam. A reclamação contra a falta de providência do poder público é geral, disse este morador da rua César Pereira, que os serviços paliativos não resolvem a situação. Já na rua Oscar César, a situação não é diferente. As galerias estão entupidas e a grande vazão de água provocou uma enorme cratera e o muro de uma casa veio abaixo. Este morador afirma que desde 2009 eles reclamam para as administrações e o trabalho de contenção não é realizado. Desde 2009 a consequência da água vem prejudicando a gente. Todos nós aqui sofrem com esse problema da água. Inclusive a gente agradece a presença de vocês, que mais uma vez vocês estão aqui com a gente, vendo a situação desse buraco aqui, uma situação de uma cratera imensa. Praticamente bem aí perto do centro de Bragança. A gente já vem apelando, só esse ano aqui, a gente já vem apelando, a gente já foi umas cinco vezes lá na garagem da prefeitura, pelo menos, para eles fazerem a limpeza dessas caixas grandes que tem aqui da tubulação. A gente esperava e nunca chegou a acontecer isso. Isso aqui está todo entupido de lixo aqui dentro. Ele disse que sua casa já veio abaixo em invernos passados. Em 2009 chegou o problema que a minha casa caiu. Isso aí eu tenho testemunho suficiente, né, que a minha casa caiu. Na época o Jaguar era, trabalhava na SBT, né, foi uma ajuda muito grande. Olha, daqui esse mesmo problema, como está essa caixa, se um problema, se essa cara dessa caixa cair, mesma situação, se a tubulação vai caindo dessa terra, vai chegar até lá. A mesma situação aí desse canal, né. Obrigado.